Fala galera, beleza? E hoje nós estamos mais em um vídeo, e no vídeo de hoje estamos aqui no Jogo do Urso, o Super Bad Adventure, para mais um vídeo. E hoje estamos aqui na Backrooms, que hoje é o Jogo do Salve 17. Aê! Um vídeo que vocês tanto comentam pra mim fazer, tanto me pedem, então praticamente é o vídeo que vocês mais adoram do canal. E eu também gosto muito desses vídeos, que eu posso interagir com vocês, mandar salve pra vocês, até falar com vocês. Então deixe seu like, se inscreva no canal e bora começar. Hoje galera, na Backrooms, a produção colocou todos os bebês de todas as raças aqui na Backrooms. E eu vou ter que procurar eles aqui na Backrooms, porque eles estão presos. Cada bebê que eu encontrar e eu libertar, eu vou mandar um salve pra alguém e ler alguns comentários. Então bora lá! Olha isso, vamos ver. Tomara que não esteja difícil, porque nas últimas a produção deixou fácil. Então vamos ver. Aqui não deve estar. Galera, e é muito importante vocês deixarem o seu like e se inscrever no canal, porque esses vídeos dão muito trabalho. Olha isso aqui, olha o tempo ali embaixo, de quanto tempo foi pra produção montar esse mapa. Oh, achamos o primeiro! Olha, é um bebê tartaruga. Você tá bem, bebê tartaruga? Eu estou bem, mas agora eu quero sair daqui dessa jaula, você pode achar a chave? Como vocês podem ver, a Chica não tá com nenhuma chave hoje não, hein? Então nós vamos ter que, além de encontrar, libertar também. Ei, bebê tartaruga, você tem alguma dica pra me dar? Eu não posso falar nada. A produção falou que você é que tem que encontrar a chave. Meu Deus! A produção pegou pesada agora. Agora vai demorar. Então, vamos lá, vamos por aqui. Ó, chegamos. Ah, outra jaula. Eu não tô entendendo essas jaulas aqui, ó, galera. Jaula sem ninguém. Será que é bugado? A produção acabou de me falar aqui que ele tava tentando capturar o urso preto. Ok. Vamos ver... Aparece o urso preto e vocês! O urso preto não precisa aparecer, só temos que achar a chave e achar eles, né? E quem será que vai ganhar o primeiro salve, ó? Peraí, isso aqui é um mochileiro? Produção... É um feneco mochileiro. Ok. Mas vamos procurar a chave. Nada aqui. Ó, vamos ver aqui na saída pra ver. Ah, tem um bebê urso rosa. Agora a questão é, onde está essa chave? Onde vocês acham que a produção escondeu essa chave? É ok, vamos ver... Ali, ó, tartaruginha pequena. É, bebê tartaruga. Aqui não... Ó, achei outra! Um bebê urso normal, o clássico. Nada de chave. Será que a gente não vai conseguir nem mandar nenhum salve hoje? Meu Deus! Produção, cadê essa chave? Ó! Peraí! Ah! Olha aonde a chave está. Por um triz eu vi. Agora como que eu vou entrar aqui? Vamos sentar a pegar através da parede. Ah! Aí, galera, peguei! Nem eu imaginava que isso ia funcionar. A produção está fazendo o bicão aqui do meu lado com raiva porque ele não achou que eu ia pegar desse jeito. Eu usei a mente. Então, ó, vamos lá. Eu não posso ficar sem mandar o salve pra vocês. O primeiro vai ser o bebê tartaruga. Ih! Mas, pelas minhas contas, eu só encontrei até agora três bebês. Então... E aí, Brary? Você conseguiu achar? Olha o que tem aqui nas minhas costas. Eu sabia que você conseguiria. Quem sabia o que é nada, você... Você estava me negando as informações. Aê! Um livre! Agora, bora mandar o salve e ler alguns comentários. E para o primeiro salve é para a Clara Juliana. Então, salve, Clara! O Wallace comentou... Davi, que isso? É um jogo de Minecraft fake, mas até que é muito legal. Quem não assistiu, depois desse vídeo, assiste o vídeo. Que tá muito legal esse jogo do Minecraft. Eu já vi esse comentário que ela comentou aqui um monte de vezes. Que a produção revelou a voz dele real no vídeo do parkour do arcade no Ruby. Praticamente, galera. Todos os vídeos que eu gravo, a produção fica do meu lado. Para me ajudar. Caso eu erre alguma coisa, ele vai, me fala. Me lembra coisas também que eu esqueço. Então, a produção é parte do canal. Então, Thalia, não fale isso para ninguém. Guarde esse segredo. Olha esse comentário aqui. Davi, vai lá na Backrooms e revela o segredo do urso preto. Galera, eu já gravei esse vídeo, ó. Faz muito tempo atrás. Já gravei um monte de vídeo revelando esse segredo. Entra aqui no canal e depois assiste que você vai ver. Davi, faz um novo vídeo do salve e manda salve para mim. Mas não deixou o nome. Então, não tem como eu mandar salve. Então, é importante deixar o nome. É tanto salve e tanto comentário que eu já quase esqueço de jogar. Bora lá para a próxima jaula. Que eu acho que é por aqui, né? Nem lembro mais onde está. Tem uma aqui, né? Ah, não tem. Aqui, ó. Tem mesmo. Bebê urso normal e... Tá livre! Aê! Livre, livre, livre. Já que a gente salvou ele muito rápido, então bora salvar mais um e depois mandamos logo dois salves de uma vez. Agora, onde será que está esse terceiro? Não está aqui nessa sala, nem naquela... Meu Deus, galera. Nem lembro mais. Deixe seu like e se inscreva no canal, hein? Ó. Ó, olha quem apareceu ali. Mas eu não quero saber de você hoje não, bicho. Ah, não é aqui. Quase tomei um susto. Desconto. Aqui, ó. Galera, vocês lembram no primeiro vídeo da Backrooms? Eu estava tremendo, mas agora, ó. Tô normal. Isso aí é porque era a primeira vez a pessoa sempre treme, mas nas últimas vezes... Olha isso aqui. Tô normal, falando normal. No primeiro vídeo da Backrooms, eu tomei vários sustos. Vários. Na maioria do vídeo, você só viu susto, meu. Só isso, só. Cadê vocês? Sumiram? Ah, achei, galera. O Feneco. Bebê Feneco. Então, pelas minhas contas, agora, esse aqui é o terceiro. Você está livre, Feneco? Galera, eu lembro que tinha um bebê urso rosa lá na saída. O bicho apareceu aqui quase na minha cara. Replay aí, produção. Meu Deus, galera. Tomei quase um susto. Arthur comentou. Não levei nenhum salve. Então, vai levar agora. Salve, Arthur. E ainda, dê um coração e um like. A Ana está pedindo salve para ela e para o irmão dela. O nome do irmão dela é Gustavo. Então, salve, Ana e Gustavo. E deixe seu like e se inscreva no canal. A Ávila está falando que ela é uma nova inscrita do canal. Então, seja bem-vinda, Ávila. E ela está pedindo salve para ela e para os dois irmãos dela. Que é João, Arthur e Adriele. Então, salve para vocês três. O pai do Vitor, Emanuel, comentou pedindo salve para o Vitor, Emanuel. Então, salve, Vitor, Emanuel. E ele acompanha todos os meus vídeos. Meu Deus, muito obrigado, Vitor. Então, salve. E agora, bora para o próximo. Oi, Davi. Sou novo no canal. Ele comentou há seis horas atrás. Então, seja bem-vindo. Deixe seu nome no próximo para a gente falar seu nome. E agora, vamos lá, galera. Porque é muito salve e muito comentário. Não dá para ler tudo. A gente tenta ler o máximo possível. Está difícil agora, hein, galera. Vocês lembram que nos outros eu ainda não consegui achar. Galera, vocês sabem lá no final da Backrooms? Na verdade, na saída. Então, eu lembro que lá tinha uma jaula. Que era lá do Bebê Urso Rosa. Que é bem aqui. Achei, ó. Então, Bebê Urso Rosa, você está livre. Uh! E, galera, o bicho está olhando lá para o teto. Será que ele está vendo alguma coisa? Ou deve ser que ele só está imaginando sair da Backrooms? O bicho está louco. Vamos deixar ele aí. Em vez dele olhar para mim, não. Ele fica olhando para o teto. Estranho. Vamos procurar mais bebês. Que a gente precisa mandar mais salves. Ok. Nada aqui. Nada aqui, né? Que barulho foi isso? Vamos ver. Cadê vocês? Onde vocês estão? Achei! Um pinguim. O bebê pinguim. Então, vamos libertá-lo. Essa brincadeira está muito boa. O jogo do salve 17. Só aqui no canal do Davi Games. Se você ver alguém fazendo o jogo do salve, pode saber que é cópia. Aqui, ó. Comentaram o Derek. Eu acho que ele quer um salve. Então, salve, Derek. Oi. Me aceita lá no Roblox? Galera, uma coisa eu vou falar para vocês. Eu já estou com o máximo de amizade. O máximo de amizade no Roblox é 200. Mas vocês podem me seguir lá no Roblox. Vocês podem ver quando eu estiver online. E depois eu vou tirar as amizades e vou adicionar as pessoas inscritas do canal. Mas tem que estar me seguindo lá no Roblox. Salve para meu irmão, João Luiz. Então, salve, João Luiz. Davi, grava Gold Simulator. Ah, galera. Qualquer dia eu posso gravar. Esse jogo é lá daquela cabra maluca. Não poderia faltar, como sempre. Salve, Thalia. Esse aqui comentou. Olha esse comentário engraçado. Davi, você já jogou Minecraft? Oxi. Galera, eu acho que ele queria escrever Minecraft. Só que o corretor, né? Vocês sabem. Eu já joguei. E eu ainda... E eu já estou com ele no meu PC instalado. E eu vou gravar ainda. Salve para Gabriel. Salve para Benjamin. Salve para Benjamin. Eu postei modificando 1 no quadrado. Mas ainda eu vou fazer o Celta. E salve, Heitor Eduardo. Bora procurar, galera. Porque até agora a gente já achou pouco. Olha isso. Vamos ver. Falta ainda o bebê crocodilo, né? Ó, vamos ver por aqui. Onde será que a produção escondeu o bebê crocodilo? Ah, não. Tá aqui, ó. A gente ainda não foi por aqui. Ah, peraí. É o mesmo caminho ou é impressão minha? Ah, meu Deus. Cadê vocês? Jesus, é que tá muito difícil para achar os bebês ursos. Também os bebês crocodilo. Tá difícil, galera. Até agora eu não achei nada. Ah, olha o que eu achei. Galera, eu passei por aqui. Eu nem percebi que tinha. É mesmo, eu já passei. Tava bem escondido. Porque você passa direto. Porque de longe não parece que tem a parede? Aê, tá liberado. Esse bebê é muito feio. Parece um calando. Galera, que barulho de carro é esse? Tá uns sons muito estranhos quando a gente vai pro final. É a borda da back room. Será que não tem alguma coisa aqui dentro? Vou entrar aí pra gente ver. Vai que tem algum aí no canto que não dá pra gente ver. Entrei. Três, dois, um. E já vou aproveitar e mostrar pra vocês. Pra aquele escrito que falou. Davi, mostra o segredo desse quarto. Aqui está o segredo. É só uma cabeça do urso. De cabeça pra baixo só. Não tem nada de mais. Por essa gretinha você acha que tem algum segredo. Muito segredo. É muito secreto. Mas é só uma luz verde num quarto normal. Pronto. Meu Deus. Tá difícil, hein? Eu nem sei se tem mais bebês. Pera aí. Vamos... Ah, bora passar por aqui que a gente não passou ainda. Ok. Aqui, ó. Vamos pra cá. Pra cá também. Não tem nada. Ó, deixa o like aí e se inscreva no canal. Que tem que ver todos os caminhos. Ok. Nada aqui. Será que tem alguma coisa aqui, ó? É um corredor bugado. Galera, o que o urso preto tá fazendo ali com o bebê? Bora expulsar ele agora. Sai daí. Sai daí. Vai, 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 vai. Pronto. Tá salvo. Coitado do bebê. Galera, eu estava seguindo esse som de carro e eu vim parar aqui. Olha isso. Bora lá. Eu estou com medo. Vamos ver. Opa. Olha isso. Estranho. O que que tá acontecendo aqui? Mas antes da gente ir na pista, vamos mandar salve. Porque a gente nem mandou, né? Ó, alguém escreveu aqui. No jogo do salve 17, manda salve para Ezequiel. Então, salve Ezequiel. Rafael pediu para a gente fazer a parte 17 do jogo do salve e pediu um salve. Já estamos fazendo. E salve, Rafael. Aqui, ó. Caleb Sonic comentou aqui. Ele ficou muito emocionado porque eu mandei salve para ele no vídeo passado e ele ficou até chorando. Meu Deus, calma, Caleb. Isso foi há três dias atrás. Então, salve, Caleb. E obrigado por assistir. O nome dele é Caleb Sonic. A mãe do Henrique pediu para mandar um salve para ele. Henrique, de freitas, ela disse que ele fica esperando todos os dias o jogo do salve. Então, salve, Pedro Henrique. Agora que a gente já leu e já mandou vários salves, vamos investigar. Bora pegar o carro e acelerar. Olha essa escuridão, galera. Pensa aí você dirigir um carro nessa escuridão toda. Olha esse abismo aqui. Se você cair, já era. É uma corrida que, se você cai, já era. Perdeu tudo. É uma corrida mortal. Bora lá. Deixa o like e se inscreva no canal. Ai, no carro. Não posso cair. Vamos lá. Olha essa visão da backroom de cima. Vamos dar uma olhada. Opa, calma. Meu Deus. Parece uma cidade. Só faltam os prédios e as casas. Pronto. Aí ficou igual uma cidade. Olha isso, galera. Não parece? Pera aí. Vou mostrar aqui. Vou ficar parado um tempinho pra vocês verem. Opa. Bora pular aqui, né? Ah! Tem que ter cuidado pra gente não cair. Aqui, ó. Vou ficar parado um pouquinho e mostrar. Não é que parece uma cidade? Agora, bora voltar pro nosso kart. Opa. Espero que o urso preto não apareça aqui, né? Ó. Ah! Meu carro! Meu Deus, peraí! O que que é isso? Uma jaula aqui? Galera, vocês já perceberam uma coisa? Que quando a gente tá no kart, a Chica desaparece? Peraí. Vamos sair? Aí ela aparece. Peraí. Vou entrar. Ui, ó. Coloca em câmera lenta a produção pra gente ver ela desaparecendo. Bem estranho. Agora, olha isso aqui. Ah, bem que eu tava achando estranho, galera. Porque tinha muito pouco bicho lá na Backrooms. Então, o resto deles estavam aqui. Essa jaula aqui é muito estranha. Achatada. Aí vocês podem me falar. Davi, olha o tamanho dessa jaula. Por que eles não saem? Claro, né, galera? Eles são bebês. Eles não entendem de nada. Então, por isso que eu estou aqui. O Super Davi para salvar os bebês. Podem voltar pra casa, pessoal. É só pular no abismo e volta. Vamos mandar salve! Esse inscrito aqui tá dando uma dica pra gente lá do novo parkour. Mas eu já sei. Eu já desarei esse parkour. E fiz o vídeo, um tutorial ensinando vocês passarem daquele parkour, né? Até que é muito legal. Procura depois no canal que você vai depois achar o vídeo. A mãe do Pablo falou que ele assiste todo dia os meus vídeos e tá esperando muito pelo salve. Então, salve, Pablo. E ela disse que já faz cinco meses que ele assiste o canal. Muito obrigado, Pablo. Salve para Eric e pra Ana. Salve para Davi. E salve para Lorenzo. Ó, o primeiro Lorenzo até agora apareceu. Hoje só apareceu um Lorenzo. Ó, alguém está comentando aqui. Davi, obrigado por ter ajudado a zerar o Super Bé. Eu que fico feliz por ter ajudado você. E vocês também, hein? E galera, pra quem não sabe, a gente tem uma playlist de zerando o Super Bé inteiro. Desde a primeira fase até a última fase. Todos os tempos dourados. Todas as missões do Tristop. Todas as dicas que você precisar de Super Bé, você vai encontrar no canal. É só você pesquisar na playlist. Salve para Pedro e Miguel. Eles disseram que são novos no canal. Sejam bem-vindos. Salve, Sabrina. E obrigado por assistir.